Bom dia, policiais civis, estamos aqui visitando o deputado federal, Alberto Fraga, falando a respeito da PEC 287, de alguns prejuízos que os policiais civis aqui do Distrito Federal poderão ter de acordo com o relatório que foi apresentado, principalmente quanto à regra de transição que não há. Gostaria da opinião aqui do deputado. Bom, Gaúcho, nós já tínhamos detectado essa questão. Quando nós fizemos a primeira negociação e conseguimos fazer a redução da idade para 55 anos e manter a integralidade e paridade daqueles até 2013, é o que diz a lei, nós detectamos esse problema. E é evidente que nós vamos daqui para frente, não dá mais tempo porque já foi lido o relatório na comissão, mas no plenário eu me comprometo com toda a nossa bancada da segurança pública a lutar por essa regra de transição. Isso está causando uma insatisfação muito grande e uma insegurança muito grande para os policiais civis, federais e rodoviários. Nós não podemos abrir mão daqueles que exercem atividade de risco e tem que ter, tem que ser colocado bandeiras diferentes. É diferente do professor merece todo o respeito, mas não corre o risco que corre um policial. Por isso, nós vamos insistir na mudança e na colocação da regra de transição no plenário da Câmara dos Deputados. Obrigado. Valeu.